Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão da FAMEMA. Vamos lá? O triângulo ABC é isósceles, com AB igual a C igual a 4 cm. E o triângulo DBC é isósceles, com DB igual a DC igual a 2 cm, conforme a figura. Seja a medida do ângulo interno DBC, sabendo que seno de beta é raiz de 6 sobre 4, a área em centímetros quadrados do quadrilátero ABDC é ABDC. Então, esse quadrilátero seria a área do triângulo menos a área do triângulo menor. Para eu calcular, basta eu calcular essa altura AH, calculando DH, AH e a base. Pelos dados do enunciado, aqui é 2 e aqui é 2 também, pois DB igual a DC igual a 2 e AB igual a C igual a 4. Portanto, aqui é 4 e aqui também é 4. Agora vem, o seno de beta é raiz de 6 sobre 4 e o seno de beta é DH sobre DB. O seno de beta é DH sobre DB. Como o seno de beta é raiz de 6 sobre 4, raiz de 6 sobre 4 é igual a DH, que é o que eu quero saber, dividido por 2. Dá para cancelar o 4 e o 2, portanto DH é raiz de 6 sobre 2. Já tenho a altura do menor. Agora vem, no triângulo DHB, eu posso fazer um Pitágoras e achar HB. Fazendo Pitágoras, então, eu tenho DB quadrado é BH quadrado mais DH quadrado. DB é 2 ao quadrado igual a BH ao quadrado mais raiz de 6 sobre 2 ao quadrado. 4 é igual a BH ao quadrado mais 6 quartos. Multiplicando tudo por 4, obterei 16 é igual a 4 BH quadrado mais 6. Passo 6 para lá. 10 é igual a 4 BH quadrado. Passo 4 dividindo. 10 sobre 4 é igual a BH ao quadrado. Dá para tirar a raiz. Raiz de 10 quartos é igual a BH. É claro que não vale a negativa, pois é medida de segmento. Portanto, raiz de 10 sobre 2 seria BH. Então, já tenho metade da base. Com certeza, CB, então, seria duas vezes esse cara, ou seja, raiz de 10. Agora vem, no triângulo grande, ABH. No triângulo ABH, se eu fizer o Pitágoras de novo, eu consigo achar AH. Portanto, AB ao quadrado é igual a HB ao quadrado mais AH ao quadrado. AB é 4, portanto, 4 ao quadrado é igual a raiz de 10 sobre 2 ao quadrado mais AH ao quadrado. 16 é igual a 10 quartos mais AH ao quadrado. Multiplicando todo mundo por 4. 64 é igual a 10 mais 4 AH ao quadrado. Passo 10 para o primeiro membro. 54 é igual a 4 AH ao quadrado. Passo 4 dividindo. 54 por 4 é igual a AH ao quadrado. Tira a raiz. 54 é 9 vezes 6. Portanto, dará 3 raiz de 6 sobre 2. Essa seria a medida de AH. A área demandada, então, vai ser a base vezes a altura menos a altura dividido por 2. que é a base vezes a altura dividido por 2, menos a base vezes a altura dividido por 2. BC é 2 vezes BH, portanto, BC é a raiz de 10. AH seria 3 raiz de 6 sobre 2. E DH seria a raiz de 6 sobre 2. Então, o A é raiz de 10 vezes 2 raiz de 6 sobre 2, tudo isso dividido por 2. Dá para cancelar aqui. E dará a raiz de 60 sobre 2. Raiz de 60 será 2 raiz de 15 sobre 2. Dá para cancelar os dois. Portanto, a área seria igual a raiz de 15. Raiz de 15 corresponde à alternativa E. E aí, gostou do vídeo? Clique em gostei, então. Aproveite e inscreva-se. Deixe nos comentários o que você achou dessa questão. Fácil, médio ou difícil? Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí, se inscreva na Q.